Bom dia galera, canal Bitcoin online com vocês de novo aí Pra falar de uma mineradora nova aí no mercado, tá? Mineradora de BTC, mini BTC Essa galera só minera em BTC, beleza? Vamos traduzir aqui para português, tá? Traduzindo aqui, ó Então, comece a possuir uma plataforma de mineração de Bitcoin E gerar renda passiva, tá? Mineradora de BTC é o melhor e mais confiável site de ganhos online Você pode possuir instantaneamente uma plataforma de mineração de Bitcoin Em nosso servidor em nuvem E receber receita passiva com apenas alguns cliques, beleza galera? E você já começa aí com um bônus aí, ó De 2 mil satoshis todos os dias, tá? Você vai ganhar isso aqui, ó Todos os dias, 2 mil satoshis, ó Automaticamente Isso vai dar mais ou menos 2 mil satoshis 6 reais e 10 centavos, galera Você vai ter que ganhar aí todo dia, tá? Beleza? Continuando aqui, ó Pra fazer o seu cadastro Você vai pôr o seu endereço aqui Sua carteira de Bitcoin Vai digitar uma senha aqui O pin, né? De 6 dígitos E começar a minerar, tá? A gente vai passar aqui pelo site, ó O site possui também Pra quem quiser investir planos aí, ó Tem o básico Que você vai investir aqui, ó 0.02, cerca aí, de 0.02, cerca aí Vamos ver aqui, ó O básico aqui, ó 610 reais, tá? Pra quem quiser aí Minerar mais rápido aí Você vai tá ganhando aí 2.5 por dia, tá? Que vai dar 0.005 BTC por dia Que você vai ganhando Vamos ver quanto que dá isso aí Nesse plano aí Então você vai ganhar 15 reais e 26 por dia Nesse plano, beleza? E vai ter aqui, ó 10 giros Do joguinho que tem aqui, tá? Do jogo que tem aqui E vai ter Isso em 180 dias E um bônus ainda de 0,004 Então mais um bônus ainda, ó Vamos copiar aqui Colar Mais 122 Então 130 e poucos reais Se você entrar com esse primeiro Plano básico aqui Mas aqui, galera A gente tá recomendando Só ficar no plano free mesmo, tá? Programa de afiliados aí São 5 níveis, tá? Primeiro nível 7 Segundo 4 Terceiro 2 Depois 1 e 1% Beleza? Aqui são as provas de pagamento As pessoas já receberam Plano livre, ó Já recebeu também Tá? Aqui, ó Como se inscrever Vamos no FAQ deles aqui É muito simples Basta se inscrever Fornecer seu endereço de carteira E começar a minerar, tá? É... Vamos ver aqui Qual o valor mínimo pra saque, galera? Mínimo de saque É 0,001 Pra quem pagar o plano Se tiver aquele plano básico Por exemplo Então seria no caso aqui Pra quem pegar o plano básico Estaria recebendo aí Cerca de 305 reais Pra o saque mínimo, tá? Agora pra quem só ficar no plano frio aí Vai ser 0,02 Então seria aí em torno de 610 reais, galera Demora um pouco, tá? No plano frio Você vai demorar em torno aí De 30 dias Pra tá aí Fazendo o primeiro saque, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa Aqui Interessante Isso aqui, galera Posso ter mais de um plano? Não Cada conta tem apenas um plano ativo Ao mesmo tempo Se você atualizou pra um plano novo O plano antigo será desativado, tá? No entanto Você pode possuir várias contas Com planos diferentes Beleza? Mais uma coisa importante aqui Deixa eu ver Quanto tempo para retirar Vamos ver aqui As retiradas Todos os planos São processados imediatamente No máximo em 30 minutos No caso raro As retiradas Pode ser processadas manualmente E levar mais tempo Então geralmente aí Você pedindo saque Cai aqui, ó Em 30 minutos Beleza? Então vamos nos cadastrar Aqui no modo free mesmo, tá? Vou aqui Vou pegar minha carteira De Bitcoin aqui Na Binance Aqui, ó Vou pegar minha carteira Vou copiar ela aqui, ó Vou colar ela aqui Tá? E vou digitar Uma senha aqui, tá? Pronto Um pin aí De 6 dígitos Só começar a minerar Pronto Já começou a ganhar Minha carteira Tá aqui, ó Vamos conferir Se é isso mesmo, ó Já ganhei O de hoje Eles prometem Já ganhei isso aqui Por hoje Vamos ver Quanto que dá Isso aqui Deixa eu voltar lá Pera aí Então galera Vai tá em torno aí 6 reais e 10 centavos Por dia, tá? A gente vai tá ganhando aí No plano free Aqui, ó 0.00002 Beleza? É, minha carteira Está aqui A gente pode conferir Aqui, ó 1CZ BU5 1CZ BU5 Beleza? Vou traduzir para Português aqui Tá bem-vindo ao Mini BTC Você tem 3 rodadas grátis Para o jogo Cano Então, galera Aquele jogo Que eu falei Lá com vocês Então, ano free Eu vou ganhar Isso aqui Por dia 0.002 0.002 0.002 Deixa eu copiar Do lado de cima Tá ver errado Vai dar isso mesmo 6 reais e 10 centavos Por dia Beleza? Em 180 dias Aí no plano free Tá? Aqui tá meu link De referência Vocês também vão ter o link Para poder ir convidar geral Beleza? Então, vamos aqui No game Aqui, ó Vamos ver se eu vou ter sorte De ganhar no game Aí, ó Traduzir rapidinho Aqui, ó Ganho Bitcoin grátis Jogando o jogo Look Como jogar Sua missão É encontrar O símbolo Que são colocados Aleatoriamente Em um tabuleiro 4x4 Existe no máximo 4 símbolos Você pode Simplesmente Selecionar 4 slots E clicar no botão Abrir Tá, galera? Então, vou selecionar 4 aqui E clicar aqui no botão Eu tenho 3 rodadas, ó Mas se eu acertar Os 4 aqui, ó Vou ganhar isso aqui, ó Vamos ver quanto que dá Ó, pois aqui, ó Errado aqui Então, galera Se eu, ó Se eu tiver, ó Sortudão E acertar os 4 Eu ganho, ó 3 mil reais de caro Sensacional, né? Surreal isso aí Então, vamos selecionar aqui, galera 1, 2, 3, 4 E open Vamos ver quanto que eu vou acertar Acertei 1 Acertei 2, galera, ó Ganhei isso aqui, ó 0, 0, 0, 1 Vamos ver quanto que dá isso aqui 30 reais e 51 centavos, galera Show Tá bom demais pra primeira rodada, hein Ok Vamos ver se atualizou lá, ó Vamos ver se atualizou lá, ó Vamos ver se atualizou lá, ó Vamos ver se atualizou aqui, ó Já atualizou, ó Já atualizou, ó Já estou com, ó 0, 0, 0, 0, 1 Satoshis aí de bitcoins Já atualizou pra mim aqui Então, vamos lá no game de novo Fazer mais uma rodada, tá? 1, 2, 3 E 4 Vamos ver aqui Open Acertei 1 Acertei 1 só, galera Ganhei mais essa quantidade aqui de satoshis, ó Vamos ver quanto que dá Ganhei mais 6 reais e 10 centavos aí, galera Vamos ver, tá? Vamos ver se atualizou aqui Vamos ver Já atualizou 0, 0, 0, 12 Beleza? Vamos mais para a última rodada, hein Vamos ver se a gente vai ter mais sorte aí Vamos ver Vamos ver Última rodada nossa, tá? Vou torcer para a gente ganhar um Os satoshis melhores aí, ó 1 Tá? 2 3 4 Open Acertei 1 só também, galera Mais 6 reais e 10 centavos Ok, mas tá bom galera Só no modo free Já conseguimos 0.0014 Vamos ver quanto que dá Só no modo free 42 reais e 74 centavos Clicando 4 vezes Isso aí é surreal Mas eu vou estar comprando Um planinho aqui pra mim Vou aqui em planos Aqui E vou comprar o plano básico Esse 0.002 Eu vou ter direito a mais 10 rodadas E esse bônus De 0.004 Então eu vou comprar aqui Vou comprar O produto básico Vou ter que depositar 0.002 Nessa carteira deles aqui Então eu vou copiar A carteira deles aqui Copy Vou lá na Binance Vou fazer um levantamento Já tá em BTC Aqui mesmo Vou colar a carteira aqui Vou escolher essa aqui Eu tenho BNB Então eu vou escolher Essa taxa aqui Essa BNB aqui A taxa tá bem pequenininha Tá 32 centavos de dólar Beleza O problema é que eles não aceitam essa rede Então eu vou ter que usar a rede Comum mesmo Do Bitcoin Que tá com a taxa elevada 28 dólares Porra Tá muito elevada a taxa Do Bitcoin Vamos pôr o máximo aqui O destinatário receber 0.015 Então eu vou ter que comprar aqui Galera Mais um pouquinho de Bitcoin Pra chegar a 0.2 Tá Vou dar uma pausa no vídeo Aqui e já volto Voltando aqui galera Já transformei Um pouco de Doge Que eu tinha ali Tá Pra Bitcoin Agora sim A gente já pode fazer O processo de comprar Esse plano Então vamos Copiar a carteira aqui Vamos colar aqui Beleza Vamos pôr o valor Aqui que a gente vai querer Rede Bitcoin Não vai ter jeito Vou pagar uma taxa altíssima Tá Então o máximo Que eu vou Que eu quero Depositar lá É 0.002 0.002 5 Aí Certo O destinatário Receberá 0.002 É isso que eu quero Transcribir pra eles Tá Taxa de transação É 0.05 Beleza Vou conferir a carteira Aqui ó 3KO 3K0 6SC 3K0 6SC Certinho Beleza Vou aqui então Enviar Tá Beleza Vou pedir o código Aqui Obter código Vou pegar aqui o código Aqui 675 0.097 Beleza Código de verificação Pegar aqui no Google Authentication 3-8-4-8-2-5 Enviar Pronto Já foi enviado Agora a gente tem que aguardar lá Cair lá na carteira deles lá Pra confirmar A compra do plano Beleza Eu acho que com uma confirmação Eles já liberam Pedido feito A gente vai ver aqui ó Veio histórico de levantamento Pronto Tá aqui ó Tá processando Beleza galera Então vamos aguardar Assim que Cair Pra gente lá O plano já A gente vai voltar e mostrar O resto do vídeo pra vocês Beleza Um grande abraço E até daqui a pouco Voltando aqui galera Com vocês Então ó Então aqui já tá ó Congratulation Você atingiu O plano básico Ganhou um bônus De 0.004 Seja bem vindo A mini BTC Beleza galera Vou apagar aqui ó Então galera Eu vou Comprar esse plano básico Aqui ó Tá Aí você vê em bônus Aqui ó Tudo que eu ganhei de bônus Foram na roleta Esse aqui foi Que eu ganhei do plano básico Que eu comprei E esse aqui da roleta Beleza Isso aqui As referências Que eu não tenho ainda Isso aqui Se você quiser Mudar o seu e-mail Então galera Eu tenho aqui O plano free E o plano básico Tá Então eu vou tá Ganhando aí por dia Isso aqui agora Cerca de 0.7 Né Que é o 0.005 Do básico E o 0.002 Do free Tá Que vai tá dando Então pra gente Aí ó Por dia 0.0007 21 reais E 36 Centes Tá 36 centavos Por dia Tá Eu investi Em torno De 600 Reais 600 Dividido Por 21 Igual 28 dias Vou tá recuperando Meu dinheiro Aí Tá Show Outra coisa Aqui que eu queria Mostrar pra vocês Nos planos Aqui Tá Pra no básico Que eu comprei No caso aqui Eu vou receber Essa quantidade Aqui ó De bitcoin Durante 180 dias Tá Então vamos Na calculadora Aqui ó Ó 180 Vezes 0,001 2 3 4 5 Vai dar igual Ó Isso mesmo 0,123 4 É isso aí É 0,123 4 5 Vezes 180 Então No final do meu plano Eu vou ter isso aqui Galera 0,009 Satoshi De bitcoin Tá Vamos ver No final do plano Aí 0,009 Rotei 2.746 Muito bom Pra quem investiu Aí 600 Tá Beleza Vamos voltar Aqui então Ó Vamos no game Né Que a gente ganhou Aí Vai ganhar 10 rodadas De brinde Aí né Por ter o plano Básico Ó 10 rodadas Vamos ver Quanto A gente vai Faturar Então vamos Torcer Galera Vamos aqui 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 Opa aí Boa Acertei duas Galera Ok Vamos aqui 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 Acertei um Galera Ok Vamos aqui 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 Acertei um Galera Vamos 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 Espaçar Um pouco Isso Com a Campo Minada Né Galera Muito Campo Minada Acertei um De novo Vamos Pan 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 E Pan Acertei Acertei Dois De novo Vamos Então Aqui Fazer Uma Sequência Doida Aqui Acertei Uma Ok Fazer Uma Sequência Outra Sequência Não Acertei Nenhum Mas Ganho Uma Farpelinha Ainda Vamos Aqui Aqui E Aqui Também Não Acertei Mas Mesmo Assim Ganhei Uma Farpela Então Vamos Aqui Aqui E Aqui Acertei Um Beleza Último Vamos ver Se nesse Último A gente Dá Mais Sorte Tá É Aqui Um Do Meio Uma Aqui Uma Na Coluna Aqui Vamos Ver Acertei Uma Também Show Então Beleza Já Rolei Minhas Dez Roletas Aí Tá Vou No meu Dashboard Aqui E Estou Quase Com o Mínimo Para Sacar Galera O Mínimo Para Quem Compra Um Prano Aí É 0.001 Beleza Vamos Aqui No FAC Só Para Confirmar Isso Mesmo Vamos Aqui FAC Perguntas É Posso traduzir Para Português Qual O Valor Mínimo Para Saque É Isso Mesmo 0.001 Então Estou Chegando Aí O Valor Mínimo Para Saques Beleza Galera Então Galera Esse Foi O Vídeo Hoje Ficou Um Tenso Aí Porque A 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 é A A A A A A A A eu tirei metade do que eu investi, investi em torno aí de 600 reais, a metade aqui eu já tirei praticamente com essa estratégia aí, de comprar o plano básico, beleza, dúvidas, só entrar no grupo do WhatsApp, que a gente tira todas, tá, e tamo junto, até a próxima, e eu fui.